Vai pensando que eu esqueci de tudo Não guardei rancor, mas guardei tudo na cabeça Me chamava de canela cinza, de neguinho sujo E pra ficar comigo era mó treta Mas tempo ruim passou, mundo onde eu Antes não queria, mas hoje você me quer Infelizmente amor, ó como eu tô Lembra dos menor, ale Vida mudou, pois é Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera a sentada aqui em pé cana Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera a sentada aqui em pé cana Espera a sentada aqui em pé cana É onde te olhar, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Tinha que ser de olhinha Vai pensando que eu esqueci de tudo Não guardei rancor, mas guardei tudo na cabeça Me chamava de canela cinza, de neguinho sujo E pra ficar comigo era mó treta Mas tempo ruim passou, mundo onde eu Antes não queria, mas hoje você me quer Infelizmente amor, ó como eu tô Lembra dos menor, ale Vida mudou, pois é Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera a sentada aqui em pé cana Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera a sentada aqui em pé cana Espera a sentada aqui em pé cana É onde te olhar, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Ave Maria, tinha que ser de olhinha